Cássio vai falar do Levita e aí o pastor João dá a benção. Irmãos, é porque além de cantar eu falo muito pouco. Aí eu falei, deixa pro final, né? Não sai correndo não, irmão, porque é benção. Deus nos deu a oportunidade de entrar na televisão com um programa pra abençoar o povo de Deus por todo lugar, meu irmão. É uma benção muito grande. Eu ouvi, só vou compartilhar com a igreja, eu ouvi algo que me impactou de forma muito... Eu vou achar a palavra. Mas me impactou não pro lado bom. Eu ouvi dizer assim, olha, Jairinho, Cassiane, para com isso, negócio de programa gospel. Aí veio a frase, Deus não dá ibope. Isso me impactou na hora quando o Jairinho me contou. Eu fiz assim, ah, se eu estivesse lá. Mas depois, irmãos, eu parei pra pensar, falei, Jairinho, quem te falou isso sabe das coisas, não sabe? Sabe? Que vergonha. Pra mim, pra você e pro povo de Deus. Irmãos, olha pra mim. Nós somos mais de 40 milhões no Brasil. Você deu glória? Só que você já parou pra pensar, ouvir isso de alguém que entende de mídia, de ibope, de televisão, dizendo, para com esse negócio que Deus não dá ibope. Aí quando eu falo isso na igreja, tem gente que fala assim, tá amarrado. Aí eu falo, é, irmão, mas não é o anjo que desce do céu pra ligar a sua televisão. Então, a culpa é minha e tua. Se o programa gospel não dá ibope, a culpa é nossa. Então eu tenho passado pelas igrejas, não simplesmente porque eu tô começando com o programa, mas conscientizando o povo de Deus, de que assim como um programa evangélico, liberta vidas, salva, transforma, salva, que eu digo até de morte. Eu tenho testemunhas de pessoas que falaram que estavam pra se matar. E por causa de um programa de televisão não fizeram isso. Então assim como um programa evangélico, que prega a palavra de Deus, consegue fazer essa mudança? Os outros, tem gente que só tá falando assim, ó. Não, eu vou ver aquilo ali, não tem nada a ver. E só vai dando brecha pro diabo agir. Porque, irmão, tem unção demoníaca também, viu, querido? Olha, mas o programa de fulano é uma unção. Falei, glória a Deus. Mas cuidado, tem unção demoníaca. E nós, como servos do Senhor, temos que fechar as brechas. Eu não estou dizendo pra você pra viver aleatoriamente do mundo. Agora eu não sei o que passa, porque agora eu só vejo. Não é isso, meu querido. É vigiar e peneirar o que você tem assistido, e o que os seus filhos também têm visto. Nesse momento, eu e o Jairinho, meu esposo, estamos entrando com um projeto. Um projeto audacioso. Depois que nós ouvimos dizer que Deus não dá vibope. Se estremeceu a minha L. E eu falei, Jairinho, o negócio é sério, hein? Ele falou, é. E aí Deus colocou no nosso coração esse projeto. O nome é Programa Levitas. É o primeiro reality show gospel da televisão brasileira. Lá fora eu não sei, mas aqui é o primeiro. Aí, eu vou fazer uma pergunta pra você. Não mente não, porque Deus está nesse lugar. Quem já assistiu Ídolos? Tem gente que fica assim, né? Fala a verdade, querido. Deus está te vendo. Quem já viu astros? Tem um monte de nome. Fama. Todas as vezes que a gente assistia, até quando eu fui no Raul Gil e recebi uma homenagem, alguém aqui viu? 90% daquele povo ali, tudo é crente ou desviado. Chorando. Será que eles falavam? A gente não consegue oportunidade. E Deus colocou no meu coração e do meu marido, o pastor Jairinho. Ele não veio como o pastor Josimar falou, porque nós estamos pra estrear o nosso programa no próximo sábado. Então, meu irmão, essa semana está sendo uma semana crucial pra nós de guerra. Muito grande. Então, eu quero só avisar a igreja que essa semana também é a semana da audição em Goiânia. Está vindo gente do Tocantins, de Brasília, e nós temos passado por muitos lugares pra falar sobre o projeto. É o reality show, como é que é? É um concurso de música gospel. Querido, eu não estou falando, hoje eu estou rouca. Mas, canta direitinho, viu? Porque se você cantar mal, vai como diz o outro, esse aí não vai, né? Mas, pelo menos, na televisão você vai aparecer. Mas, vai ser um concurso de música gospel? Sério. Pra quem tem um chamado de levita. Porque, enquanto os... Deus me deu uma frase. Enquanto os uns estão atrás de fama, outros atrás de ídolos, procurando astros, Deus colocou no meu coração pra eu procurar os levitas. Tem levitas aqui? Então, glória a Deus. A nossa audição de Goiânia começa amanhã, no Hotel Papilom. De... A partir das oito horas... É, de dez horas começa a ouvir. Mas oito horas pra você fazer a sua inscrição, pra quem ainda não fez. Que dá pra fazer na hora também. Então, o nosso programa começa de dez às onze da noite, todo sábado, na CNT, a nível nacional. Tem lugares aqui que ela passa um canal fechado. Outros é parabólica, eu não sei. Mas, tem canais também que vão estar reprisando o programa. E depois, como é que vai ser um reality show? Quem vai votar são vocês, os irmãos. Viu? Então, eu queria que os irmãos estivessem orando por esse projeto. Começa amanhã. Então, no sábado, eu já tô voltando pra cá de novo. Pra poder começar. Porque eu não voto não, viu? Tem gente que fala, vota em mim, Cassandra. Eu falo, meu amadinho, não sou eu que voto não. É o Jair Bonfim. É um dos jurados. O Jairinho, meu esposo. E o Marquinhos Venezes, também é um dos jurados que ouvem todo mundo que se inscreve. Então, são três dias ouvindo todo mundo. Então, nós estamos no hotel, né? A partir de amanhã, ouvindo todo mundo. Tem uma sala preparada com toda a nossa equipe, que já está em Goiânia, pra ouvir todos que quiserem participar. Cassandra, eu tenho um chamado. Não perde tempo, né, meu irmão? A oportunidade não pode deixar o anjo passar, né? De repente, é você. Nós já passamos por Recife e Salvador. E foi tremendo. A terceira capital que nós estamos passando agora é Goiânia. Aqui em Goiânia. E depois a gente está indo pra onde? Porto Alegre. Então, a gente está indo pra vários lugares do Brasil. É um projeto audacioso? Sim. Cassiane, como é que você está fazendo isso? Meu irmão, pela fé. Aí eu tenho falado assim nas igrejas. Porque tem gente que acha que na igreja só tem pobre. Tem esse negócio não, meu querido. Tem um monte de empresário aí sendo ardinho, sendo abençoado. Se o empresário sentir o desejo de semear na minha terra, meu irmão, eu sou uma terra fértil, viu? Viu? É pra glória do Senhor. O programa vai acontecer porque Deus já falou. Querida, não se preocupe. Eu estou movimentando a terra. Então, eu estou tranquila. O programa vai entrar no ar a partir de sábado. Você querendo saber mais sobre o programa, começa as audições amanhã. Mas o programa começa, vai até que dia as audições? Então, é quinta, sexta e sábado. Isso. Então, quem quer ser ouvido tem que correr. E aí, no sábado, eu já estou anunciando quem já foi separado pra continuar na disputa. E depois nós vamos levar lá pro Rio de Janeiro. Pra fazer a grande final ao vivo. Então, os irmãos estejam orando nessa peleja junto conosco. Porque eu tenho certeza, meu irmão. Não porque é o meu programa. Mas que é isso que nós ouvimos. Vai ser mudado. Pra glória do Senhor. Porque o meu Deus dá ibope sim. Quem concorda, diga amém. Então, esteja orando por mim. Intercedendo pelo Jairinho também. Por toda a nossa equipe. Porque eu tenho orado por eles. Direto essa noite. Eu não dormi também. Porque eu e o Jairinho fizemos um propósito. Fomos no monte. Como diz o meu filho. O Jairinho levou meu filho de sete anos pro monte orar com ele. Quando chegou lá, meu filho dormiu. Aí no dia seguinte. Mãe, eu fui pra montanha com meu pai. Aí eu falei. Foi, filho. Fui. Eu tinha viajado. Foi. Aí ele. Fui. Cheguei na montanha. Eu me comecei a orar e dormi. Falei. Mas dormiu na montanha, filho. Ele falou. Dormi. Eu dormi assim, ó. Numa pedra. Falei. Olha. Leia a Bíblia que você vai encontrar alguém que dormiu também numa pedra. E depois ainda disse que o lugar, né. Tinha um anjo subindo e descendo. Aí ele falou. É, mãe. Eu já li. Eu falei. É, exatamente, meu filho. Então você saiu de lá abençoado. Ele falou. Eu saí. Mas meu pai teve que descer da montanha comigo no braço. E nós temos um propósito de estar subindo no monte essa semana inteira. Hoje eu não fui porque eu tô aqui com vocês. Mas estamos voltando já amanhã. E no sábado eu tô aqui pra poder fazer o programa junto com os irmãos aqui de Goiás. Do Goiás e de quem vem de longe. Então os irmãos estejam orando. Tá bom, querido? Me ajudem fazendo intercessão por nós. E também, queridos. Quem quiser saber mais, entra no nosso site. Programalevitas.com.br Você vai saber de tudo que tá acontecendo. Ou no meu site também. Cassiane.com. Tá bom? Esteja orando porque é pra glória de Deus. Amém. E você querendo nos abençoar, não sei como, o nosso material vai tá lá. Tá bom, amado? Em nome de Jesus. Pastor, eu agradeço e espero voltar, viu, pastor? Amém. Com muito louvor, né, gente? Amém.